Olá gatinhos e gatinhas tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de VoxBugger E é Brookhaven! Estou junto com vocês, bye! E aí pessoal tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no canal dela, maravilhosinhos no Youtube pessoal Hoje nós vamos fazer aqui, nós estamos sentados tranquilamente aqui nessa lanchonete Disfarçando o que nós vamos fazer, nós estávamos esperando ficar de noite para a gente fazer Sabe o que Sofia? Assaltar casas! Assaltar casas! Vamos para a primeira casa aqui ó, vem atrás de mim Vem atrás de mim aqui Sofia, vem atrás de mim Olha onde eu estou Olha onde eu estou Cadê meu Deus do céu? Procura a primeira casa que eu estou, eu vim para a primeira casa Vem, 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 vem Clica na casinha, clica na casinha que você já vem para mim Para a primeira casa, isso, exatamente Passa, 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 aí eu estou aí, eu estou aí, vai para aí Isso, venha, vamos assaltar casas, invadir casas aqui pessoal Vamos lá invadir a casa das pessoas Vamos ver o que que tem na casa das pessoas Como que a gente vai conseguir invadir? Como que a gente vai conseguir invadir essa casa? Nós queremos invadir a casa Ai meu Deus, ela me pegou no carrinho aqui, meu Deus Nós vamos assaltar a casa da pessoa na frente dela Sofia? Meu Deus, será? Vamos tentar dar uma volta, vamos tentar dar uma volta na casa Se a gente não achar, a gente invadir aqui na frente Vem lá na frente aqui, vamos ver se está aberta Vamos ver se está aberta a casa Nós queremos casas abertas Não tem casas abertas Todo mundo tomando cuidado com as casas? Meu Deus, está tudo fechado Meu Deus, queremos invadir Queremos invadir as casas Vem, vem, não liga, não liga, não fala com eles Porque eles são testemunhas, a gente tem que matar eles Porque eles são testemunhas Cadê as armas? Cadê as armas Sofia? Pega as armas aí Se arme Se arme, porque nós não podemos Vou pegar a minha arma que é bem poderosa Vou pegar a arma Eles não podem Eles não podem Ter testemunhas É! Só que vem que vem Eu bato no voto Bato no voto Nós não queremos testemunhas Não queremos testemunhas do nosso crime Não queremos testemunhas Meu Deus do céu Não queremos testemunhas Vamos ver se a casa está aberta agora Abre a casa ou te dão tiro Deixa eu falar aqui Abre a casa ou atiro Pá, 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 pá É um assalto a maior armada aqui Abre a casa ou atiro Vamos! Abram as casas Abram as casas Abram as casas Abriu a casa aqui Sofia, vem Ai, abriu só um pedacinho Meu Deus do céu Abre a casa Ah! Você conseguiu, tio Meu Deus Eu estou tentando Ai, meu Deus do céu Ai, eu estou tentando Ai, não estou conseguindo entrar, Sofia Cuidado, meu Deus do céu Meus tantos Eu estou tentando Ai, eu estou tentando Ai, eu vou pegar a mãe Eu não faço, eu não faço, meu Deus, vou ter que achar outra casa pra invadir, pessoal, vou ter que achar outra casa aqui pra assaltar, meu Deus, vamos roubar essa, tem uma moto aqui, Sofia, vamos roubar essa moto, Sofia, não dá pra roubar a moto, quer ver? Não dá, não dá, não dá, não dá pra andar, só dá pro dono andar, não é não? É! Ah, você conseguiu, meu Deus, Sofia roubou um carro pessoal, meu Deus! É, menina! Vai lá e vai achar uma casa! Vamos lá, vamos achar outra casa lá embaixo, meu Deus do céu! Eu tô sem carro! Meu Deus do céu, roubamos, roubamos o carro! Ah, todo mundo aí é atrás da... Tem o pessoal vir atrás da gente, meu Deus do céu! Onde a gente vai por aqui? Tô atirando, tô atirando, tô atirando, Sofia, parecia que vir atrás da gente! Pera aí, pera aí, vocês estão seguindo a gente, pera, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vocês estão seguindo a gente, eles estão seguindo a gente ainda, papapá, papapá! E eles estão de patinete, Sofia! Eles estão de patinete, meu Deus do céu! Bi, bi! Eu! Espera, Sofia, espera, Sofia, espera, Sofia! Elas querem entrar pra quadrilha também, vou perguntar se elas querem entrar pra quadrilha. Vocês querem entrar pra quadrilha e assaltar casas? Ô, pai, você vai saber que as duas são gêmeas? Vocês querem entrar para quadrilha? Vocês querem entrar para quadrilha? Meu Deus, ela... Você montou no seu carro, Sofia? Meu Deus, eu não acredito! Vocês querem entrar para quadrilha? Sofia, espera aí, meu Deus do céu! Vem, soba, suba, suba! Tô subindo! Tem uma casa na árvore aqui bem bonita, hein? Será que tá aberto? Será que tá aberta? Será que tá aberta? Já pode! Vamos lá na casa na árvore... Oh! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem aqui, Sofia! Eu fiquei bugada! Vem, vem aqui, tem uma casa na árvore aqui, vamos subir na casa na árvore! Vamos subir na casa na árvore! Eu vou de carro maneiro! Meu Deus do céu... Eu vou de carro maneiro! Meu Deus do céu! Aí! Ah, meu Deus! O que que aconteceu? Ela apareceu bem em cima de mim! A casa tá aqui, Sofia! A casa é aqui, ó! Do lado, nem precisa de carro! Vamos subir na casa na árvore! Vem subir aqui, na casa da árvore Eu tô armado já, que deixa eu ir na frente Pra se tiver alguém, eu poder render essa pessoa Eu amo a Sofia Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado Será que tá aberta a casa? Tá fechada Abre essa casa Será que dá pra cortar caminho por aqui? Deixa eu ver Será que dá pra invadir essa casa? Ai, meu Deus, quase Cai, cai, cai Quase foi Tem uma hidromassagem ali Tem uma hidromassagem ali Vamos na hidromassagem? Ai, já foi aqui Meu Deus, você conseguiu entrar? Ah, você conseguiu subir Beleza, deixa eu tentar subir e invadir pelo telhado A casa da casa Tem uma passagem secreta aqui do lado Mentira, pera aí que eu tô subindo Eu tô subindo, eu vou tentar Ela vai falando, é minha casa e não se abrirá Não vai abrir a casa Ah, vai sim, isso é assalto Isso é um assalto Isso é um assalto Isso é um assalto Se renda Se renda Meu Deus, eu não consegui subir não, Sofia Eu consegui uma vez só Você conseguiu entrar? Não? Vamos na banheira Vamos na banheira Se a gente não consegue entrar Vamos pelo menos aqui Ah, meu Deus Tem que cair do lado de dentro Pera aí, Sofia Por aqui, ó Vamos lá do lado de dentro Será que dá? Vem aqui, ó A gente vem por aqui Dá uma volta lá E cai lá dentro Aqui, ó Por aqui, ó Vem aqui Cai aqui Aí a gente consegue usar a banheira dela Ai, a churrasqueira Não dá pra usar Conseguiu? Eles pula Pula um telhadinho aqui Isso Isso Vamos aí Tomar um banho aqui na banheira Atirando pro alto Olha só, Sofia Dentro da banheira Dentro da banheira Atira pro alto também Atira pro alto Pega sua arma Mostra de pertinho Mostra de pertinho Estamos fazendo a farra aqui na banheira Pera aí Eu tô aqui de comer um churrasco Será que dá pra comer um churrasco? Não dá pra comer um churrasco? Então toma tiro então Toma tiro então Não dá pra comer um churrasco Só tem um problema agora, Sofia Só tem um pequeno problema agora Como que a gente vai sair daqui? Já tem um plano Já tem um plano Eu acho que por aqui será que dá? Ai, já tem um plano Qual é o plano? Qual o plano? O plano é sair daqui O plano é Subir pelo muro E... Ipsi Será que eu consigo? Subir Ih, boa ideia, Sofia Boa ideia Consegui Ixi, começou a chover Precisamos de um abrigo É uma casinha ali na frente É uma igreja aquilo? Vem, Sofia Vem aqui, ó Parece uma igrejinha ali Vem pra cá Vem pra cá Parece uma igreja E todo mundo seguindo a gente aqui, pessoal Todo mundo seguindo a gente Venha, venha, venha Exatamente, é uma igreja Parece uma igreja É intername Que porta é essa? Que luz é essa? De nada Parece um velório Isso é um caixão? Meu Deus, Derek Não, vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Pai, eu vou pegar o guarda-chuva Tem guarda-chuva também? Meu Deus, Derek Deixa eu achar aqui o guarda-chuva Guarda-chuva tá lá em cima E eu vou pegar aqui o caminhão de bombeiro Agora vamos de caminhão de bombeiro, Sofia Eu vou de guarda-chuva Venha Venha, venha, venha Você tá pronta? Estou, vamos Vai, pega o seu guarda-chuva Me dá meu carro Dá licença, meu Não, precisa de guarda-chuva Vamos de carro de bombeiro Vamos Isso, agora sim Vamos apagar os incêndios também Será que a gente começa a fazer bagunça, né? Começa a saltar a casa e acaba apagando incêndio Meu Deus do céu Que tipo de supermerégua Olha que eu tô caindo Eu não tô vendo nada direito aqui Tá difícil Tá difícil Olha lá falando Sofia, não sou uma fã Meu Deus do céu A gente não é bonzinho A gente é mal A gente tá saltando o banco A gente tá saltando as casas A gente tá roubando o caminhão dos bombeiros Vamos soltar banco Peraí, tem um banco aqui? Onde que é o banco? Deixa eu procurar Vamos invadir Vai no trabalho Vamos invadir Vai no trabalho Lá, é... Tem lá um lugar de esconderijo Um esconderijo? Onde que é? Por aqui? Vamos É por aqui? Peraí, vamos lá então Vamos lá então Meu Deus do céu Tira o guarda-chuva Eu já não tô com o guarda-chuva, mas eu tô todo molhado Olha só Meu Deus Tem um esconderijo aqui Guarda-chuva Como você não me falou isso antes, Sofia? Tem uma escada aqui ainda que sobra pra cima Poxa, aqui fora chove? Meu Deus Aqui, tá aqui Ah, tem várias aqui, ó Ok, aqui tem várias Meu Deus do céu Meu Deus Isso aqui é uma loja de games E aqui? Não tem mais nada Você tá me enganando Vamos no hospital então Meu Deus do céu Será que tem alguma coisa... Oi? Tem que ter alguma coisa pra gente roubar, Sofia? Eu quero não vou me ensinar Ah, a delegacia é aqui Aqui, olha Sofia, eu tive uma ideia Sofia, eu tive uma ideia Vem aqui comigo Agora, 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 agora Não, vem aqui Tem que ser agora, Sofia Então, a gente vai fazer sabe o que? A maior loucura que a gente já fez Vem aqui, Sofia Desce, desce Eu tô indo atrás de você aí Vem aqui, vem aqui Tem uma loucura que a gente vai fazer agora, pessoal Nossa, eu quero arrumar o banco Uma loucura Hã? Aí que é o banco? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Aí eu tô achando a saída, Caminho Meu Deus, você subiu Você subiu em cima da casa? E caiu dentro aqui? E não vai ter saída Você caiu fora já? Você está onde? Ó, eu tô aqui, ó Pera, eu tô descendo aí Tô descendo aí Tá aqui fora Tô descendo Eu tô aqui em cima de você Olha pra outro lado Ah, oi Beleza, vem aqui, ó Tinha uma ideia Pegue a sua arma Pegue a sua arma Pegue a sua arma E venha comigo Me siga Tá vendo quem aqui na frente? Delegacia Ah, não tô sentindo dos poliças Vamos lá Não façam isso, pessoal Na vida real Não façam isso na vida real Não tem ninguém aqui Tá tão bom de folga Meu Deus, não tem policial nesse lugar, pessoal Não tem policial Não tem policial Não tem policial E pessoal, como não tem nenhum lugar pra assaltar aqui A gente vai ter que sair esse vídeo por aqui Porque a gente já procurou na delegacia Já foi no hospital Já fomos nas casas que não deixaram a gente ir adi Já metemos tiro em todo mundo Mesmo as pessoas que tiraram seguindo a gente Então não tem lugar pra assaltar A gente vai ter que achar outro lugar pra assaltar Mas muito obrigado a todos que acompanharam até aqui E deixa seu super beijo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixa o nosso canal no canal Deixa pra sair E tchau Um beijo